A carta de intenção é um documento muito importante para você tirar o visto. Não tem como você emitir seu visto se não tiver a carta de intenção ou se a sua carta de intenção for mal feita. Vou dar o zoom para você poder ler melhor. A carta de intenção tem que conter alguns objetivos. Eu vou te mostrar quais são. De antemão, ela pode ser feita assim no computador, impressa. Você pode preencher de caneta os dados. E lá embaixo, na parte inferior da carta, tem a assinatura. Somente isso. Mas vamos lá, o que tem que ter a carta de intenção? Primeiro, os dados pessoais. Não pode faltar na sua carta de intenção. No caso aqui, eu, José Leandro, aí nascido no Brasil. Eu, José Leandro, nascido. Aí você coloca o nome da cidade aqui, no Brasil. Filho de, aí bota o nome do seu pai, da sua mãe. Portador do CPF. Claro, o número do CPF, RG e número do passaporte. Primeira coisa, dados pessoais concluído. Isso não pode faltar. Você pode usar com as suas palavras. Não precisa ser uma carta com termos jurídicos, aquela linguagem de advogado. Não precisa. Pode usar a sua linguagem, contanto que esteja bem feita, sem erros de português, direitinha, com concordância verbal, normal. E ela é bem simples e objetiva. Próximo passo, a sua motivação. O que que te faz querer ir para Portugal? Aí eu falei aqui, pretendo ir a Portugal e procurar trabalho para ter uma melhor qualidade de vida e ter a chance de me especializar dentro da minha profissão de design gráfico. Pronto. Aqui é um motivo meu. Você vai colocar aí o seu motivo. Por que que você quer ir para Portugal? Agora, o próximo passo é sobre o planejamento. Como está sendo o seu planejamento? Fale um pouquinho, em poucas palavras, o que que você tem feito para que esse plano de vir para Portugal venha a ser realizado. Então, eu coloquei meu planejamento, vem sendo traçado muito antes da regulamentação desse visto. Aqui era o meu caso. Você não pode copiar esse texto que eu coloquei aqui e você fazer uma carta para você. Não vai adiantar. Tem que ser a sua motivação, tem que ser o seu planejamento e você vai escrevendo aqui o que que você busca. Aí o próximo passo, a gente vai falar dos meios de subsistência, que é o dinheiro. Como você conseguiu esse dinheiro? Muito importante que tenha isso na carta. Durante esse período, adquiri meios de subsistência referente à venda de alguns maquinários da minha gráfica. Esse era o meu caso. No seu, se for a venda de um carro, se for a venda de uma casa, a venda de uma moto, você vai colocar aqui. E aí vai acrescentando e revelando aqui na sua carta como você conseguiu os meios de subsistência ou os três salários mínimos portugueses. Depois disso, você tem que mostrar que tem onde ficar em Portugal, que é isso daqui que eu coloquei. Fiz uma reserva de 120 dias pela Uniplace. Essa foi, na época que eu fiz o visto, há mais de um ano atrás, a solução que eu obtive naquele momento. Hoje em dia, as reservas de hospedagem estão muito caras. Cobram-se 10, 15, 20 mil reais até para uma reserva de hospedagem de 60 dias. A gente vai falar sobre isso já já. Mas enfim, se não tiver um comprovante de hospedagem, fala com a Malachia também, que a Malachia também faz reserva de hospedagem e aí você vai poder usar para dar entrada no visto. Aí, por último, fala da passagem de volta. Também já tem uma passagem de volta programada. Legal? Pronto. Então, vamos recapitular todos os pontos que a gente falou nessa carta. Primeiro, dados pessoais. Segundo, motivação. Por que você quer ir para Portugal? O que você espera de Portugal? Aí, terceiro, fala do planejamento. Como você vem planejando ir a Portugal? O que você tem feito? Depois, fala dos meios de subsistência. O dinheiro. Como você conseguiu dinheiro para poder ir para Portugal? E outra coisa, fala da hospedagem aqui. Onde você vai morar? Como? Como foi que você conseguiu? E depois, você fala da passagem de volta. Por último, aí no último parágrafo que eu coloquei, eu, Giseleandro Silva, afirmo que todas as informações desta carta são verdadeiras. E dou permissão para constatação das mesmas. Ok? Aí, você assina aqui embaixo e pronto. Essa é a carta de intenção. Simples assim. Não tem o que inventar. Fala esses pontos que eu mencionei, que com certeza vai dar certo. Eles vão compreender os seus motivos para fazer o visto e vão aprovar, sim, o seu visto. Vamos para o próximo passo.